A Academia de Letras Brasileira tem o objetivo de fomentar e divulgar a literatura do Amazonas para que seja mais apreciada e ainda valorizar os escritores locais e nacionais. Nós precisamos preservar a vida e a vida se preserva através das obras. Então é esse o nosso grande trabalho. E a Academia tem uma preocupação muito grande em propagar a língua portuguesa e a literatura brasileira. Nós também trabalhamos com oficinas, com cursos, com saraus, tudo voltado para a comunidade e para os membros da própria Academia. E sempre dentro do voluntariado, que também está dentro do nosso regimento, esse trabalho voluntariado. A Academia é formada por 40 membros efetivos e 20 correspondentes. A Assembleia Legislativa cediu a cerimônia de posse de três acadêmicos nas cadeiras de membros imortais e vitalícias da ALB. Com mais de 40 anos de atividade profissional, o professor doutor Olavo Tapajós foi um dos acadêmicos empoçados. É o coroamento de uma atividade de um escritor. Hoje eu tenho dez livros lançados. Não são livros de romance, não são livros de poesia, mas são livros que eu tento contribuir com a minha principal atividade, que é a engenharia logística. Então eu hoje me sinto extremamente satisfeito e estou coroando todo um trabalho que eu desenvolvi para que nós pudéssemos ter efetivamente algo de concreto em termos de livros, bibliografia, para poder colaborar com os trabalhos científicos do nosso Estado e do Brasil. A professora Rita Aical tomou posse na cadeira 11 da imortal Clarice Lispector. Sinto-me honrada e, de certa forma, uma recompensa por tanto trabalho no magistério ao longo de 54 anos, apesar de ter sido advogada por 13 anos. Mas cheguei à conclusão de um determinado tempo da minha vida de que o que eu gostava mesmo era de lecionar, de batalhar pela propagação de um desempenho melhor do falante em relação ao idioma. E isso eu tenho feito ao longo de todo esse tempo. E ocupar hoje a cadeira 11, para mim, é uma espécie de recompensa. Raimunda Gil também tomou posse na mesma solenidade. A Academia de Letras Brasileira no Amazonas foi instalada em 2015 e é formada por escritores, autores, poetas e diversas autoridades da literatura amazonense.